Música Profecias que deram errado Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima Nós vamos ver nesse vídeo diversas profecias que deram errado Gente, olha, nos dias de hoje tá difícil a gente acreditar em várias profecias modernas, hein? Tá complicado, até tem aparição por aí que a gente já desconfia Que a coisa não é bem assim, o negócio tá meio esquisito É Jesus pra um lado, Nossa Senhora pro outro falando coisa que não está em outras profecias Coisa que quando você vê não se cumpre Agora, quando as profecias não vêm nem de vidente Vêm aí de ecologista, político e companhia limitada Aí sim a coisa fica pior, jornalista, né? Aí a coisa fica pior E esse vídeo é sobre essas profecias que deram errado Profecias pro nosso tempo que, ó, estão completamente furadas, tá bom? Nós vivemos esse tempo de muitos profetas falsos aí, né? Olha, as profecias dão errado e eles não desistem Esses jornalistas, aspirantes e cientistas Tem os especialistas, entre aspas, né? Todo jornalista fala O especialista, especialista em que, meu filho? Faz faculdade pra quê? Pra ser especialista Não conheço, né? Mas de repente o cara aparece na rede bobo Sendo especialista em alguma coisa Desconfie Você não sabe se o cara é especialista mesmo Ou o que que é, né? E essa gente já fez previsões catastróficas Pro nosso planeta E deram errado Feio Olha só Vamos ver alguns erros dessa turma Muitos deles são de esquerda Pra variar, né? Nos anos 60 Eles diziam que em 20 anos A superpopulação causaria fome universal Olha só Apavoraram todo mundo Muitos casais passaram a ter menos filhos 60 anos depois Eles estavam errados O que tá acontecendo É que a população tá envelhecendo cada vez mais Porque nasce cada vez menos criança Então a população vai envelhecendo E tudo bem A gente tem mais obesidade, né? Porque os alimentos estão piores Em termos de qualidade Muito alimento industrializado Aí, tudo mais Mas faltar comida Não faltou nada Previsão errada Presidente da Exxon Dos Estados Unidos Disse em 1989 Essa é outra, hein? Que em 2020 Agora As reservas nacionais de petróleo Seriam praticamente nulas Mais uma profecia que deu errado As reservas de hoje do mundo São muito mais altas que naquela época Mais uma profecia do terror aí Errada Em 1990 O famoso jornal Washington Post Disse que as emissões de dióxido de carbono Iam aumentar a temperatura do planeta Em cerca de 3 graus até 2020 Bom, o aumento foi apenas de 1 grau Não 3 1 grau Erraram feio também Profetas do Apocalipse Você precisa estudar mais aí Porque vocês estão errando Nossa, feio pra caramba Também nessa época Especialistas, entre aspas Disseram que em 2020 1 bilhão de pessoas Estariam morrendo de fome No terceiro mundo Devido à toxicidade climática É, hoje em dia Eles continuam falando de clima, né? Continuam tentando o golpe, né? Oh, por que o clima? Emergência climática Até o Francisco entrou nessa já, né? Oh, por que o clima vai matar então? O que acontece é o seguinte Banco Mundial nos diz Que houve um alívio significativo Da pobreza extrema Com a assistência dos países envolvidos E acesso a capital de investimento E produção prudente Na verdade a fome diminuiu Ao invés de aumentar Como eles previram Tá certo? E gente, comida tem, viu? É só jogar menos fora Tem uma campanha aí Pra conscientização do pessoal O quê? Cole, distribui e vende Porque aí estão as maiores perdas, né? É fazer um trabalho De conscientização com esse pessoal E vai sobrar comida Pra todo mundo e mais barato Tá bom? Sem falar desperdício nos presídios Gente, eu vi um vídeo Lá do pessoal da Papuda Os guardas do presídio lá Jogando Marmitex inteirinho fora Porque tem presidiário lá Rico, famoso, chique Então os políticos lá Que não comem a comida do Marmitex Você olha o Marmitex E o Marmitex é um bom Marmitex Tá gostosa a comida Você olha ele jogando fora Eles são obrigados a jogar fora O que o preso não come Eles são obrigados Não pode dar, não pode vender Tem que jogar no lixo Dá revolta O tanto de comida Que é jogado fora Todo dia Porque os caras Não comem lá arroz, feijão e bife Não, pra eles Isso aí é pouco É caviar pra cima Então, gente Tem sim comida pra alimentar todo mundo E o Papa, entre aspas Devia estar fazendo essa campanha E não campanha da ONU De emergência climática Que não existe É só desculpinha pra tomar Nossa Amazônia Porque a gente não cuida direito Da Amazônia Etc, etc Tá bom? Mas eles vão lá tomar a Amazônia E não vão cuidar também É só roubar Muito bem Essa turma que quer tomar a Amazônia Que eu tô falando Né? Esses políticos todos aí Ah, também em 2003 A ONU disse Olha só como eles só acertam Em 2020 Um monte que lhe manjaram Um monte que lhe manjaram Não terá mais geleiras O aquecimento global Vai derreter as geleiras Vou dar uma fotinho Pra você ver Que as geleiras estão aí ainda Aí você pode ver Que erraram mais uma vez Os profetas do apocalipse Errado, né? É assim, pessoal terrorista ecológico Em 97 A agência de notícia Agora A agência de notícia Distribui notícia pro mundo inteiro Aí esses jornaizinhos vermelhos Pegam notícia E ficam publicando Anunciou É a agência de notícia Hiltz Anunciou que em 2020 Esse ano de novo Cerca de 8 milhões de pessoas Já teriam morrido Por causa das catástrofes Do aquecimento global Só que isso não aconteceu Aconteceu morte nenhuma por isso Não Nem teve aquecimento global Que eles disseram que ia ter No baoba das catástrofes climáticas Teve uma congressista de Nova York Que previu que o mundo Pode acabar em 12 anos Ah, o senhor fala Que ninguém sabe o dia Nem a hora Mas ela já falou Que daqui a 12 anos Portanto Aí 2032 Vai ver, né? São falsos profetas Que apavoraram gerações Como a minha Por exemplo Né? Nós lemos Todo esse monte de lixo E a gente achava Que era verdade Mentindo descaradamente Pra alcançar objetivos Políticos Indizíveis E inconfessáveis Tomar a Amazônia Com a riqueza da Amazônia Por exemplo, né? Agora pare um pouco Pra pensar Quantas previsões Catastróficas De ecologistas De hoje Que estampam os jornais Que você já viu E elas simplesmente Nunca vão acontecer Né? É só um esquema fácil Muito grande Pra reduzir A população mundial Aí fica mais fácil De nominar As pessoas Acabar Com a civilização Ocidental Baseada na moral católica Porque enquanto Os católicos Resolvem ter um filho só Ou então ter cachorro Melhor não ter filho Aquela coisa toda Os muçulmanos Por exemplo Continuam tendo filhos Aos montes Tá? E aí É óbvio A gente saber Que no futuro Vai ter muito mais Muçulmano que católico Acabou a civilização Sem dar um tiro É que beleza, né? Então não se assuste Com esses profetas Ecológicos Arautos da catástrofe Climática Que nunca vai acontecer Quando você vê Esse tipo de notícia Ecológica Entre aspas Tente ver O que eles realmente Estão querendo Por trás desse papinho Você vai ver Que é sempre político De esquerda Que tá metido Nessas porcarias aí E eles estão querendo Outras coisas Como já falei Tomar nossa Amazônia Por exemplo Se lembre-se Em supermercados Que ofereciam Mentira O que não falta Enquira sua cruz Tente ver Tente ver Tente ver